Vai parar, vamos pegar outro pulo pro povo sensacional, é verdadeiro, por favor Acompanho do Ternal do Filho e o Gabriel Filho, seus comentários Eu não vi o competidor do sofá no trabalho do gírio desse profissional O pessoal pode acompanhar o tronco do boiadeiro Certo na via de carro, o Manichiro acompanha o pulo da rua Foi o guerreiro, o animal de fogos variados, explodindo, subindo com os quatro pro ar Prando sequência na paleta e entrando Acompanhou bem, jogou o braço pra trás, seu torbenzo, oito segundos fechou Bateu 30 sucessos na pista, tem nota boa A morte é grande palmas, a LCT tem 5x2